A Dona Santa, aqui do Recife, recebeu o primeiro Trunk Show da Louis Vuitton. Olha, de modelos clássicos, até mesmo aos mais modernos, os lançamentos. Pois é, foi um dia incrível, que reuniu grandes nomes, como, por exemplo, Alexandre Frota, que é diretor-geral do Brasil e do Chile da Louis Vuitton. E também a badalada atriz Sophie Charlotte, grávida de cinco meses. Você, como toda mulher, adora moda, adora bolsa. Sim, com certeza, né, a Louis Vuitton é um primor. Eu tive a oportunidade de ver o desfile último que teve em Paris e conhecer um pouco mais de perto todo o processo de feitura dessas bolsas. E é muito especial, é diferente, quando você sabe como ela foi feita, né. É um processo realmente primoroso e, enfim, eu acho que as mulheres brasileiras estão muito atentas a isso também, né. Enfim, são muito ligadas à moda e se refletem nessas escolhas também, né. Você é daquelas muito consumistas, tem várias ou não. Pensa bastante. Eu acho que, na questão da qualidade, é o que me pega mais, sabe, a durabilidade, qualidade, peças atemporais. Eu gosto de acompanhar a moda, mas eu gosto de selecionar dentro das tendências o que eu acho que combina mais comigo e o que vai ser mais duradouro, assim, sabe. Então, uma longevidade para as peças, sabe. E essa barriguinha é linda, já está bem grandinha. Obrigada, é, está crescendo bem. O que, cinco, seis meses? Cinco meses e meio, isso. Sabe, sexo, nome, tudo. Já sei, já estamos caminhando para a escolha do nome também, está tudo certo. Está enjoando muito? Não, imagina, com cinco e meio já, momento de qualquer enjoo e tal, é mais no início da gestação. Agora é disposição pura. Só aproveitar. Exatamente, exatamente. Tem muitos desejos? Tem desejos, eu acho que normal, mas nada também tão forte, assim, nada tão exótico, mas... A expectativa fica como? Já fica imaginando o rostinho do bebê, né? É, não, tudo. Eu acho que na outra você já consegue ver um pouco dos traços e é muito emocionante, né, mas... Eu não sei, eu estou planejando o casamento ainda, então estou muito nessa, nesse objetivo, né, assim, Tentando organizar tudo certinho e daqui a pouco eu vou me dedicar mais ao quartinho, essas coisas todas. Então é um momento muito especial para você, né? É, muito especial, muito gostoso. Você já chegou com os olhinhos brilhando, né? Acho que é meio inevitável, né? Dizem que a gente fica com uma aura, assim, diferente e grávida. Não sei, eu estou muito feliz, assim, num momento bem abençoado, assim, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo, sabe? E o Daniel, como é que está? Está feliz também, está na expectativa, vamos ver. Você sempre nos surpreendendo, né? Trazendo agora a Louis Vuitton para a Dona Santa, né? Foi uma parceria que a gente ficou muito feliz quando a Vuitton nos procurou para fazer esse trunk show e ficar aqui nesse espaço por 45 dias e chegou num momento super especial, né? Porque são os 20 anos da Dona Santa esse ano, então não poderia ter sido melhor. Agora a gente fica pensando, 45 dias, podia ficar aí para sempre, né? É, claro, mas eu acho que é o início de várias ações e uma longa parceria. E aqui a gente pode encontrar de tudo, um pouquinho de cada coisa, a Louis Vuitton é assim? Sim, o masculino, o feminino, a coleção de roupas também, o Red to Wear, e toda a coleção de bolsas e sapatos, acho que eu mesma fiz o pedido em São Paulo, eu mesmo fui lá, escolhi as peças, algumas peças também em Paris, vieram de Paris. Alexandre, Pernambuco acabou de ganhar um presente, né? Poder ter a Louis Vuitton aqui no nosso estado é muito bom, né? Não só para Pernambuco, mas para o Nordeste inteiro, né? Com certeza, mas na verdade o presente é para nós também. Nós adoramos o público do Nordeste, nós temos uma série de fãs da marca no Nordeste, que nos compram nas lojas Rio de Janeiro, São Paulo, e percebendo isso, e justamente nesse ano onde a gente celebra os 25 anos da marca, e a Dona Santa, os 20 anos dela, nós achamos que era um momento ideal para aproximarmos a marca desse público do Nordeste, dentro de uma loja que já tem uma série de valores próximos aos da Louis Vuitton, então foi uma coisa muito natural, muito simples essa parceria, que a gente acabou colocando em tempo recorde no ar, em apenas 30 dias, e estamos muito felizes, e esse está sendo um grande teste para a marca, para conhecermos melhor esse pedaço do Brasil, que nós gostamos tanto. Agora é uma exposição temporária? Fica até quando? Esse, na verdade, é um trunk show que a gente está fazendo, é um dos poucos lugares do mundo aqui onde nós fizemos esse tipo de ação, no Brasil é a primeira vez, e vamos ficar aqui até o dia 30 de dezembro.